Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu trago hoje é uma luva muito, mas muito pedida aqui no canal. Uma luva que tá vendendo bastante aqui no Brasil é a NGA Bril, lançamento 2020. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! E aí, você já é inscrito no canal? Ainda não? Então não perde tempo, se inscreve agora, pois todo mês a gente sorteia uma luva da rocha aqui no canal. Então é importante você se inscrever, ativar as notificações pra não perder esse sorteio, não é? Chega de falar então e vamos conhecer a luva do dia, que é a NGA Bril. Olha só, aqui está ela, pessoal. Vocês sabem que eu costumo mostrar sempre primeiro a embalagem das luvas. A NGA Bril, esse primeiro lote que foi lançado, ele está vindo sem embalagem. Por conta do Covid, eles ficaram sem matéria-prima pra produzir a embalagem. Então, esse primeiro lote está vindo sem embalagem, eles colocam apenas em um saquinho simples, um saquinho transparente, né? Apenas pra você receber a luva. Pra uns pode fazer falta, eu mesmo guardo as minhas luvas dentro da embalagem original. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem usa a embalagem. Aí, vai de você. Vamos dar um close na luva primeiro. Legal, né? Vamos analisar então aqui o dorso. Como vocês puderam ver, o dorso foi redesenhado. É uma luva completamente diferente da Legacy, da Evolution e da The Passion. E essa aqui é a primeira luva da NGA que eu pego que não tem proteções de dedo. Ela é uma luva que foi feita pra custar menos do que as outras. Pra ser um ótimo custo-benefício pra você que está procurando uma luva na casa de R$200. Então, essa aqui é a proposta dessa luva. Vamos começar aqui analisando o dorso. O dorso é feito em látex sintético de 3mm. A gente tem também um micro-mesh. Aqui é pra poder auxiliar na respiração da luva. A gente tem uma cinta de látex sintético com um velcro de dupla fixação. E é um velcro de excelente qualidade. Muitas luvas a gente acaba tendo problema com o velcro, que o velcro costuma abrir e costuma não durar tanto. De pegar esse velcro eu já percebi que é um velcro de excelente qualidade. Ainda na cinta a gente tem aqui uma área de personalização. E aqui na munhequeira a gente tem uma munhequeira elástica, de excelente qualidade também. Ao pegar eu sinto que o elástico é muito bom. Tem aqui um puxador pra auxiliar você a calçar a luva. E é isso. Vamos pra palma agora. Essa é uma luva que vem no corte Gekko. Esse aqui é um dos meus cortes favoritos. Ele tem um flat no meio aqui, com micro-mesh entre os dedos. E tem uma espécie de whole finger nas pontas dos dedos. Então esse é um corte que passa bastante segurança e que me agrada muito. Falando do látex, o látex se chama Pro Contact. É um látex de 3,5mm, um látex natural, que vai ser bom tanto pra clima seco quanto para climas úmidos. E ainda na palma vale mencionar aqui essa área de abrasão, que é um reforço justamente pra parte da luva que a gente mais desgasta, quando a gente apoia a mão no chão. E também o venote, que evita com que a luva se rompa aqui na área do dedão. Então esses pontos vale a gente salientar aqui. E ainda no dedão, a gente tem um mini-hole finger aqui ó, fechando o dedão. Bem bacana. E é isso pessoal, essas são as características da luva. Agora vamos calçar e ver como ela fica. Muito bem, já estou aqui com a minha NGA Abril. Vamos falar pra vocês aqui ó, é uma luva leve, tá? E uma luva confortável. Essa daqui é tamanho 9, eu uso 9. Ela ficou pra mim quase perfeita. Eu sempre recomendei vocês a comprarem a NGA um número acima. Tanto a Legacy, como a Evolution, como a The Passion. Porque elas tem a forma muito apertada. E principalmente se você vai usar com proteções de dedo, é impossível você usar o número que você calça naturalmente. Você tem sempre que pegar um número acima. Essa daqui, eu diria que a forma dela é quase perfeita. Pois eu uso 9 e eu acabo sentindo aqui as costuras da luva. Ou seja, eu poderia usar tranquilamente o tamanho 10. Agora se você gosta de usar uma luva justinha na mão, você pode pegar o seu número mesmo. Eu não faço questão de jogar com a luva completamente justa. Então pra mim, o ideal seria o tamanho 10. Mas é isso, vamos fazer um pequeno teste de gripe agora? Olha só a minha bolinha aqui da U-Sport. Vou fazer aqui, ó. Essa luva tem uma lavagem. Fiz uma lavagem nela. Já tá com um gripe bom. Conforme você vai lavando a luva, ela vai ficando ainda melhor. Mas já dá pra ir pro jogo tranquilamente. Bom, e quais são as minhas considerações finais referente à NGA Bril? Bom, eu não usei ela ainda. Ela ainda está nova. Eu quero testar ela em campo. Mas a princípio, é uma luva que vale muito o valor que ela custa. Ela custa na casa de 200 reais. Você vai encontrar um pouquinho mais em uma loja, um pouquinho menos em outra loja. Mas em geral é na faixa de 200 reais. E o que eu posso dizer pra vocês é que ela vale o valor que ela custa. Então se você procura uma luva que tenha um bom custo-benefício, essa pode ser uma ótima escolha pra você. Infelizmente nós não temos essa luva em nossa loja, porém você encontra em diversas lojas online aí pelo Brasil. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele like pra ajudar o nosso canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!